olá pessoal tudo bem com vocês tô aqui pessoal hoje mas nem aqui vem tirar leite eu vim gravar um pouquinho pra vocês aqui ele tirando leite ele já li mais uma bezerra também tomou maranê também tomou maranê para a vaca soltar o leite para ele tirar leite pessoal um pouquinho da lida nossa aqui pessoal logo de manhã já peguei ela ali? já peguei ela já? ela aqui é bem mansinha pessoal mas ela não... é um pouco ciumenta com a fia um pouquinho ciumenta com a fia quando aproxima a gente assim ela não solta muito leite né nem? passa pra cá que é melhor pra não ficar passa aqui aqui é um pouquinho que nós... nós faz aqui nós lavamos o peito da raça daí já até me tentou a querer ensinar a tirar leite pessoal mas... é... ela não... coisa não é nem... esconde o leite aí nem consigo porque já acostumou só com ele e eu não... quando... as vezes eu venho ver ele tirando leite ela esconde ela acaba escondendo aí é bem difícil de eu vir hoje eu... aqui nós lava e seca com... com pano com pano né pra... tá bem higiênico né sim tem que ter higiênico né que é com o alimento que a gente se alimenta mas você fala que não tá dando muito leite porque a bezerinha já tá grande a gente vai até apartar ele a gente vai tirar ela desse parte que ela tá passaporta e a gente vai acabar apartando ela aí a bezerrinha dela a gente consegue tirar aí dois mil de leite é... ela tá me tirando ela não é vaca de leiteira né... é mistície onerosa uhum mas dá pro costume da gente muito pessoal é talvez o lado não saiu bom você fala que é mistície onerosa é mistície onerosa é onerosa não dá muito leite mas o que dá dá pro costume da gente a gente faz requeijão também né neném uhum quando sobra né... é... o leite a gente tava guardando guardando fazendo requeijão o costume da gente é pouco a gente não bebe nem um litro de leite por dia é... não bebe nem um litro por dia e o outro a gente põe pra coiaba pra tá fazendo requeijão mesmo que seja pouco mas rende a gente vai juntando a massa juntando a massa tem que dar muito igual tem vídeo aí a gente já fez o requeijão né uhum mas conforme a gente tem plano pessoal pra comprar vaca leiteira né neném uhum porque aqui na região nossa é... tem um tanque tem um tanque de entrega de leite e... a gente tá com plano de comprar uma... uma boa é... a gente tá com plano de comprar uma... é... o plano de comprar uma... é... o plano de comprar uma... uma vaca boa leiteira faz a gente... fazer as entregas de leite é... é... a gente tem um ferreno... é... a gente tem água... é... é... e aí... a gente consegue produzir a metade da ração a gente... a gente tá com plano de... a gente tá com plano de... de... de comprar uma... e aí... é... e aí... e aí... é... 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 uma boa parte pessoal que tá... inscrito no nosso canal... comentando muito... são os pessoal de São Paulo... né Ney? é... o pessoal de São Paulo... de Campinas... de Campinas... aí pessoal... já tiremos... um pouco aqui... ainda falta tomar um pouco pra tirar... tem essa outra vasinha aqui... então... então pessoal... não é muito mais... pro consumo de casa... aqui já... já é bastante né... já é o suficiente... é isso pessoal... vou finalizar o vídeo aqui... espero que vocês gostem... curte... compartilhe... se inscreva no nosso canal... é isso aí pessoal... e... um abraço pra todos aí... é um pouquinho do nosso trabalho aí... do dia a dia...